Bom, eu não posso decidir, se eu dançar ou se eu morrer? Eu não posso decidir, se eu dançar ou se eu morrer? Fala, meus bacanos! Beleza? Bem-vindo ao Armadoura na arte, eu sou o Renan, e vamos a mais um vídeo de Summonas War, porque tem evento chegando, que é um evento justamente para a gente ganhar Runas e Devilmon. Bom, então o evento a gente vai começar agora dia 16, domingo, já ficando disponível ali para a gente, sempre aquele horário clássico das 11 horas, dessa vez tiraram aqui os planos dessa parte atualizada, deve estar na parte do evento normal, o anúncio. E aí nós vamos receber pedras de melhoria, que são aquelas pedrinhas que ajudam a potencializar a runa um pouco mais fácil, não faz milagre, mas pelo menos ajuda um pouco, que a gente vai a cada 15 pontos a gente vai conseguir pegar uma pedra, podendo sempre juntar 10 por dia. E como ganhar? Um clássico, dropou runa, Dropou runa ou gemas, dependendo do grau, ou estrelas, vai dando pontos. Então, runa de 1 a 2 estrelas, dão 2 pontos. Runa 4 estrelas, 4 pontos. 5 vale 5, 6 vale 6. E no card guardstone, gemas, normal, mágico e raro 5 pontos, herói 6 pontos e lendário 8 pontos. Com isso a gente vai poder adquirir algumas coisinhas com o evento. Vamos lá, o segundo evento, criar runa com os pontos acumulados. Acumulando esses pontos, cada 150 pontos vai poder criar uma runa que vai vir de 5 ou 6 estrelas. Agora, se vai ser parecido com uma coisa que já teve antes, vai ser aleatório, tipo na criação, a gente vai escolher qual tipo de runa, e aí aleatoriamente vem o resultado. Mas provavelmente aconteça isso, se não falha a memória, tirando o evento de criar a runa, o resto era assim, aleatório. E aí, de acordo com as recompensas que eu estou coletando com o passar do tempo, 1 pergaminho místico, 30 moedas antigas, 3 pergaminhos de atributo, 200 cristais, 20 moedas antigas, 1 de Vilmon, e o seu charião, se você já estiver naquele farm de ter o menino, certo? E aí galera, o que vocês acharam do evento? Deixe seu comentário, se você gostou, deixe seu curtir, é novo por aqui, se inscreva, clique no sininho para receber notificações dos próximos vídeos e lives, e nos vemos no próximo vídeo! Alô!